É velhote pessoal, mas ainda faz umas coisas. Bem, se querem ver aqui, sabem que carro é este pessoal? Quero ver aí estes comentários a bombar, falo a reventar, quero que me digam exatamente que carro é este, codename, qual é que acham que será aqui no fundo a motorização. Quero saber isto tudo? Deixem-me aí nos comentários pessoal. Posso vos dizer que é um carro que já tem cerca de, ai apareceu um M5, posso dizer que é um carro que já tem cerca de 8 anos e praticamente 500 mil quilômetros, enfim também já não falta muito, há meio milhão, meio milhão de quilômetros pessoal. Portanto em breve provavelmente vai fazer parte do Museu da BMW. E portanto digam-me aí o que é que acham que é esta peça e se querem ver isto em ensaio completo, tal como eu fiz com o meu E90. Pronto, acho que dá para perceber que é um BMW. é um carro muito interessante e está incrível. Pelo menos este interior também, tal como o E90, e eu disse isto no episódio que fiz do meu E90. Tudo soft, em todo o lado, aqui em baixo também, incrível. E pronto, fico a guardar aí o vosso feedback. Se ficaram com este costinho, é um carro usado e portanto ficava aqui um episódio dos atos também, mas eu gosto ainda muito dele. E tem uma configuração até bem interessante e o facto de ser caixa manual neste tipo de carro não é muito comum também pessoal. Aqui para os mais puristas caixa manual é sempre obrigatório, sempre obrigatório. Portanto, espero agora aí o vosso feedback. Fui. É velhote, é. É velhote, mas ainda faz muita coisa.